Música 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 Eu fui atrás da minha amiga, como você se chama, Lamine. Por quê? Como eu te disse, não é fácil, não é fácil. Eu te juro. Eu acredito que eu não sei o que você faz no quartier. O que? Mas guarda-te. Guarda-te. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh, Allah, o Akbarou. Você pode me deixar de beber, mamadê, rapidamente? Mamadê, eu estou na minha mina, você quer ir embora? Hoje, mesmo sem fracos, eu não vou te dar. Eu juro, no nome de Deus, eu não vou te dar. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá, mamadê. Não, 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 eu vou te dar. Não, eu vou te dar. Vou te dar. Échal'Allah. Tu não me chamou? Tu me chamou? Tu me chamou? Mas agora, tu não vas na minha comida? É uma mulher. Ê cheguei a minha comida? Tu não vas ver. Tu não vas na minha comida? Porque? Sem fracos, eu não deixo. Eu vou te dar uma vez. À cada vez, me dá 1000 francs, me dá 500 francs, me dá 2000 francs. Eu quero sair, eu vou acheter, eu quero fazer isso. Bom, você não viaja hoje? Quê? Você não viaja hoje? Quê? Se você não me dá dinheiro, você não vai ver. Ah, mas lá, é o comércio. Eu vou partir. Ah, sim, você não vai ver. Você não vai partir. É isso que vamos ver todos os dias. É isso que vamos ver todos os dias. Você não vai entrar aqui. Você não vai entrar aqui? Eu não vou entrar aqui. Eu não vou entrar aqui. Meu pai disse que eu fui te empolgando aqui. Você não vai entrar aqui. É o seu pai que construiu aqui. Eu não me reconheço aqui. Mas aqui é o meu marido. Eu vou entrar aqui como eu quero. Deixa-me entrar aqui. Quem é o seu marido? Você. Deixa-me. Ah, bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transforma-me emboras falar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como você vai seguir. Que Deus vai seguir? Dona-me-me na 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 na. Lasse seu braço! Voler, você é aqui meuמel. Sou eu que fazer tudo para o que vai fazer. Um dia eu a vendedor! Vos camion vai se reversa. Você disse o que? Isso é inversa! É isso que me diz! No caso, se você não tiver, vamos sair. você me pude mesmo? eu vou te pude porque eu tenho medo perdão eu vou me pude não posso fazer isso não posso pude não posso pude não se pude eu te pude eu vou apurar muito você faz 5 dias isso me sube o que é isso? o que é isso? o que é isso? tem que fazer o doido para mim o que eu vou te dizer você conhece isso? onde? onde? o que é isso? o que é isso? você vai vir aqui o caminhão tem que ir em volta e voltar aqui é isso o que é isso? o que é isso? não é isso não é isso não não é isso não é isso porque você me guarda aqui você vai sair você vai sair eu estou em domadeira Eu também vou prender meu pé até o meu domandeiro. Tata? Tata? Sim, mamãe? Você também? Sim, mamãe? Você não vem ao trabalho hoje? Hoje é o dia. Hoje é o dia de repos. Então, você tem que se lavar. E mamãe? Você tem que fazer isso para mim. Eu te digo agora. Ok. Você tem que fazer isso para mim. Bom dia. Minha mãe. Bom dia. Como está? E seu marido? Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Bom dia. Meu amigo está aqui. Quem? Ah, ok. Sobre. Isso é o patrão. Bom dia. Bom dia, mamãe. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Não há muita coisa. Você tem que fazer rapididade? Eu estou chegando. Eu estou chegando. Onde você vai? Eu estou chegando. Eu estou chegando aqui. Você é assim? Você é assim? Eu estou chegando. Eu estou chegando aqui. Não, não. Você tem que fazer rapididade de meu pé. É aquele que me fez rapididade de meu pé. É aquele que me fez rapididade de meu pé. Sim, sim. Isso é normal. Eu estou chegando. Eu estou grado. Eu estou grado. Eu estou grado. Por que eu estou grado hoje? No. na cidade aqui, as pessoas começam a voar a nossa fiebre eu tinha 10 ou 12 fiebre hoje tu rentres sur moi? calme-toi calme-toi mas, eu quero ir para ver o homem forte você entende? minha mãe, ela está lá, terra à terra ele não quer dizer aos escravos tu vai ver, não é isso tu vai lá-bas para fazer isso, é terra à terra isso eu vou te dizer você tem confiança? você não tem um pouco de colar? ah meu amigo, hoje não tem um pouco de colar com mim não, 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 não minha filha é lá ela é lá? depois ele não tem um pouco de colar não tem uma tata? não tem uma tata? não tem um pai? meu pai é lá você conhece o cara? ele é forte ele é muito forte ele é muito forte ele é muito forte bom dia, bom dia bom dia bom dia, bom dia bom dia, bom dia bom dia então sim bom dia bom dia bom dia Você me espera? Sim, sim, sim. Bom... Você sabe o que eu faço? Espere só. Eu não preciso apenas 10 mil francs. Você vai tentar 10 mil francs. Você vai pagar cola para o pai. O resto é para você. Papa, todo o resto é para mim. Mas é para você. Mas é verdade. Não, não é para você. É para você. Para você? Obrigado, pai. Obrigado. 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 Ok, eu peguei cola. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Você sabe o que eu amo muito? Não me diga, pai. Por quê? Não me diga, pai. Não me diga, pai. Por que eu digo isso? Porque o pai é mais velho que eu. Vim, vim, vim. Eu não quero um pequeno para o pai. Ah, bom? Ah, mas sim. Mas eu acho que você é a minha mãe, pai. Não, não. Não, não, não. Tudo o que você viu em sua vida. Eu quero te dar tudo para você. Ok, pai. Não, não. Não, não. Se você quer te dar tudo para você. Tudo o que você vê em sua vida. Eu vou te dar tudo para você. Ok, pai. Se é isso é de seu dinheiro. Se é de seu o bem, se você que me inter цен Whoa! Est a suaborná para a ser de sua ameaça em amour! Brata! Por que estou com minha filha! Não, ascoltando! Nunca quede uma tr Lions fazendo isso! Estou! Por que não tivesse você! Minha filha é ab badista, temos, 2 vezes 2 vezes 3... ... ... ... ... Você escuta, eu falo. Eu falo, você crie. Se você não sai da minha mãe, se eles estão preso também, vamos sair de zero. Vamos lá, vamos lá. Amém o bebê. Que você sai da minha mãe? Isso é a minha mãe. Vem, vem, vem. Olha a tua filha. Vamos lá, cálpe-la. Calma-te. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele disse que ele ia fazer essa sombra. Por quê? A sequência eu faço minha mãe. Então, a hora aqui, é realmente simples. E nós vamos tentar preparar-se. Sim, sim. Olá. 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 E a família? Olá. 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 Bom dia. Olá. 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 Vamos... Não, 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 não. Eu não me deixo, não me deixo. Você vai te reposar. Você não vai te levar. Você está tudo bem? Eu estou muito fatigada. Você vai ficar fatiguada? Por que você não vai ficar fatiguada? Mas isso é isso que você faz mesmo. O que eu faço? Então você me deixa por causa de imbeciles? Por causa de fênantes que não pudessem? Quem não pode? Não é um fênantes. Não é um imbeciles. Não é um imbeciles. Quem é um imbeciles? Não é um imbeciles. Não. Não me diga. Não me diga. Ele não é um fênantes. Ele é responsável. Ah, bom. E então, o que você faz, eu não gosto. Se você exagir, eu vou te encontrar tudo com meu pai. Então, não me deixe. Não, não me deixe. Não me deixe. Eu não deixe. Não me deixe. Não me deixe. Não, não, não. Não ne deixe. Não, não. Não, não. Não pleure. Não, não. Não pleure. Não, não. Não, não pleure. Não, não pleure um pouco. Ah, é um que você vai nos péss. Ah, é. E, você vai nos chamá? Não, não. Não, não. Não pode lhe. Não. Quando você gosta, você vai ficar fãs. Mas falta te maitrisar, quando você gosta de te maitrisar. Eu não posso te maitrisar, mas todo o sentimento que tem meu corpo. Você me travessou. Ou você me travessou. Eu vou entrar, estou fatigando e vou me reposar. Tudo isso é para você. Vamos. Obrigado. Muito obrigado. Você me deixa? Meu papo me atende. Você vai me atender. Tanto, você está em casa? E aí Você? Você é o que? Não vou te sentir. Vou te sentir. É, vou te sentir. É, vou te sentir. No meu corpo, eu sou o meu filho. Quebra-te sentir? Essa é a mão de mulher e a minha pessoa. Eu tenho um corpo para a vida. Eu tenho um corpo para a vida. É, você não pode se sentir? Não, é isso aí. Nós formamos um orquestro, o tempo é viejo. Quando eu era pequeno, o pai era grande. Nós nos sentimos. Obrigado, eu te amo. Ok, eu também. Não, não fiz. Como você pode? Viu. Me telefonou? Eu não tive o produto. Mas você disse portanto, tinha nisso. Temos um telefone sempre com a interior. Você tem por isso mesmo. Bem, eu também estou comprando. Tudo bem? Isso pode ser bem? Não falei um pouco. Valeu. Quem você é chegue? Por quê não vai ficar comenteado? Eu não tive tempo. Você não marcha mais não tem tempo. Você pode começar sem terminar. É você que funciona. Ok, não tem problema, eu aceito. Como é eu que funciona, não tem problema. O que você quer te perguntar? E minha querida? L'argent de bijou. Tu penses que eu tenho que ter de bijou e de l'argent. L'argent, eu tenho que ter de l'argent. Mas eu tenho que te perguntar. Tudo que custa. Olha. Com os dois velhos que contem. Meus dois bebê lá. Meus dois bebê lá. Ok. Ok, continue. Mãe, minha querida. Você me lhe passa dentro de casa. Ah, bom? É isso que eu estava entendendo de você. Ah, então agora você está louca? Eu não estou louca. Não, não, não. São os dois que você vê. O terceiro é vindo. O terceiro é mais forte que os dois. Ei. Ei. Aqui, eu chamo tonto Moni. Ei. Ei. 500 mil, é pequeno para ele. Ei. Ei. Ah, mas eu. Tu me passes dentro. Não, não. Eu vou te gêar o truad. O que vem do truad. O que vem do truad. Não, não. O que vem do truad. Não, não. Vou te buscar um outro. Não, não. Não tem problema. Eu vou entrar. Eu estou ativez com. Você não tem dinheiro? Você não tem dinheiro. Você não tem cinco minutos. Não tem problema. Mas eu estou ativez com. Tchau, tchau. 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 Você continua como assim, eu vou continuar, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Você não gosta disso, eu amo tudo o que você quer, eu faço para você, porque eu amo. Eu não entendi o que aconteceu aqui, mas o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Mas eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Mas isso não é um problema. Eu não quero que você tenha medo da nossa vida. Você está aqui para falar disso. Você está aqui? Porque, ela é a uma própria 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 pessoa. Você sabe do que isso? Como é você não? Você não me permite que você tenha medo. Ah não, eu vou partir com você com você. Eu vou tomar conta com você. Você não vai embora de casa. A sua própria própria pessoa é bom. Você não vai embora com você. Não vai para você. Eu não me mandar para crer sobre uma pessoa. Olá, eu vou ouvir uma pessoa com você. Eu vou deixar você, não vou deixar você. Eu vou deixar você. Meu chéri, meu amor, eu vou deixar você. Meu chéri, é terminado! Tudo o que eu vou fazer, eu vou deixar ele. Um ponto é tudo. Não sei sobre isso. Não sei sobre isso. Eu não sei sobre isso. Não sei sobre isso. Não sei sobre isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Um abraço, um abraço. Não, não. Isso é o nosso tronco. Eu? Se não é você, quem é? Arrête de me voar, se você? Não. Não, não é o Senhor. Senhor! 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 Eu estou atuante! O que é isso? Não me aportra. Eu estou atuante de meu pai. Maquini, vem aqui. Que se me dá para? Vem. Ei! Não, não. Pensa para saidem. Não, não. No momento para eu sair para você, você pode me explicar? Não, não há problema. Você não dá dinheiro lá. Un aqui, dois, 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 dois. Cinco dias de desacus. Se você não me acusar todos os dias, você deve te condenar. Eu não te acusar. Não. Eu te pedi se você não pôde o dinheiro em meu saco. Mas eu fiz o que? Eu deixei meu saco em outra casa. Mas é isso? Não. Não. Você não pôde? Não. Se você não pôde o dinheiro. Eu perdia 1 milhão. Isso não é para mim. Não! Você achou meu pai! Você está onde? Música Eu sei que esse dinheiro não te pertencemos. Se eu dizer agora... Estes que não me dê a dinheiro, eu não me dê a dinheiro. Eu não me dê a dinheiro! Eu não me dê a dinheiro! Eu não me dê a dinheiro! Não me dê a dinheiro! Se esse dinheiro não se derrubar, eu não vou nos dar a manguer. Eu não vou te dar a comer. Porque eu preciso que eu rembourses o dinheiro. Eu não vou te dar a pena. Não! 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 Meu pai! Meu pai! Meu pai, ele fez o que? Ele me acusou! Ele me deu muito! Por quê? Que sonne! Que você quer ir? Tu não pônes aqui, ele fez o que? Ele não vai achar! Espere que seu pai t'acusou assim. Entre você e Deus. Espere que Deus. Espere que você não pônes aqui. Espere que ela é uma fenda. Espere que seu pai ela é um bom. Espere que seu pai irá arrumados. Espere que seu pai estiver. Espere que seu pai irá. Espere que seu pai irá traveled. Espere que seu pai irá! Espere que seu pai irá virá. Espere que seu pai irá. bom, 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 deve ser hihihihihihihihihihihihihihihihihihuh cê paramamu preciser homo ass Aie 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 He heee Oui Nada Tu sais Se tu vois que Il en tem de fait De faire de truc aqui Ce n'est pas de lui C'est nous Parce que Tu sais Tous les problèmes là maintenant ici Parce que Il ne veut pas parler de tente Ah Je veux te accepter Bakili Oui Tu veux tuer mon enfant Il l'a volé Hein Il l'a volé Il t'a volé Il l'a volé Hold on attend J'arrive Allô Allô Moi O que? Vou demanhar eu. Aqui. Aqui. Ok? Na nossa geração, nossa grandeza desde a infância, até a grandeza Nós não conseguimos Nós não conseguimos Nós não conseguimos Até nos dias hoje Nós não conseguimos Nós não conseguimos Mas eu vou te falar Espere, espere, espere Se a palavra vai vir, deixe-me sair Não, tem que sair Salam, amor Salam, amor Você pode explicar É o seu dinheiro que você conseguiu Você conseguiu seu dinheiro? Votru filho Celui que a volé Celui que a volé Entre toi e Dieu Non, não, não, não Intrévime Não, não, não Não, não Entre ele e quelqu'ão Fui que ela Mesdita Fui que ela Fui que ela Fui que ela Fui que ela Vamos lá Ei Fui que ela Fui que ela Fui que ela As se respeito Eu não consigo Não é você que está aqui, meu filho É você que está aqui Não é você não é queira Você me conhece? Você não é queira Tu não é queira Se você está na rua, eu vou me pegar Eu vou me pegar Eu vou me pegar Eu vou me pegar Você vai me pegar Eu? Minha mulher não é queira Não é queira Você não conhece? Não vai mais queira Eu não vou mais queira Se você quiser Você precisa guardar seu filho Não Não, não é queira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não é queira Você vai agora Vai com ele Não, não, não Pode ir Pode ir Pode ir Quando você está no fim Não é queira Não, não, não Não, não é queira Vamos lá Vamos lá Por que o senhor? Ele é partiu! Não, eu vim. Eu vim! Eu vim! Eu vim. Eu vim! Eu vim! Eu vim agressar em minha própria mesa. Ei, Bakini! Ele é um costumado! Ah... Costumado! Eu sou o quê? Muito obrigado. 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 Agora eu devia ser acostumado. Ei! Bacili! Deixa-me tranquilo! Ele não pode nem tocar você, mas aqui. Ele não pode falar. Ele não pode falar. Eu quero te confiar tudo. Olha. Eu falo que tu fales. Ele não pode falar. Leste-me. Ele não pode me fazer o que ele quer. Ele não pode me fazer o que ele quer. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Assis no produto para nós. Ele não pode falar. Ele não pode falar. Eu falo o que ele faz. Ok. Bom sentido. Bom sentido. Bom sentido a todos. Bom sentido a todos. Ok. Então, você está aqui? Sim. Não, não, não. Não, não. Não, não. Você veio para o programa, então você vai falar no telefone? Sim. Como eu, atualmente, eu não tenho nada. Não vou te mentir. Mas você quer que eu pegue esse bloco também? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Mas esses dois dias eu não sei o que me acontece. Espere. Espere. Eu terminou de colocar meus papiros lá fora. Você me pergunta que são 5 milhões. Quê que eu posso fazer? Ok. Espere. 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 Espere, você está aqui. Ok. Eu vou ver. Não, não. Ele não tem ver. Ele precisa aplicar. Eu quero que eu seja rassurada. Ele precisa aplicar, mas não tem ver. Tem quanto eu vou fazer? É claro. Não, não. Ele precisa aplicar. Tempo que eu me compreende. Tempo que eu faço. Tempo que eles têm um dinheiro. E você, eu sim, eu tenho tudo para eles. E o mesmo que eu quero que eu vou trabalhar. um dia a encontrado a nossa filha, tudo para mim você sabe que quando eu vou chegar a essa bia, eu vou se mariar mais maria mais eu sou amour de mim, ok, eu vou passar a 18 anos, eu vou fazer tudo para recuperar eu vou fazer tudo para recuperar a vida, é rassurante não? é rassurante, é rassurante, é rassurante mesmo a moto, eu não tenho sentido, eu posso ter um pouco sobre você Eu tenho 10 mil, você me espera? Não tem tudo Ah, tata, realmente, eu amo tudo Você vai me ajudar a me ajudar a me ajudar a me ajudar? Não, não. Não, 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 não. Você vai me ajudar aqui. Você vai me ajudar aqui. Então eu não... Eu não tenho tempo. Não, não. Não, não. Eu não tenho tempo aqui. Você está aqui. Eu sei isso. Eu quero que você tenha a lidar com seu filho. Eu tenho mais de 10 milhões. Eu preciso de 10 milhões para resolver esse problema. 10 milhões? Claro, bebê. Tata, você quer 10 milhões? 10 milhões apenas. Tata, o que vamos fazer aqui? Como temos a roupa, vamos lá para a casa. Eu vou dar 10 milhões. Tu l'embrasses por quê? Tu l'embrasses por quê? É um velho carcaço porrido como assim. Ele é meu filho, meu filho. Não, não, não. Não, 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 não. Eu vou te mostrar tudo isso. Você é malade ou não? Você é malade ou não? Você é forte ou não? Não, não, não. Não, 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 não. Você sempre está mal. Não, não é mais... Deixa eu se calmer. O que é que vai acontecer? Não, não, não. chwara Alternar que eu estou fazendo? preventa não torne Ah! O que é que eu não seja? Eu não te amo, não me deixe. Eu não te amo. Não me deixe. Não me deixe. Eu não te amo. Eu não me deixe. Deixa-me. Deixa-me. Não. Eu não te amo. Vou te terminer Lula. Não não, não, eu não parto. Eu não parto. Eu não parto. Não parto. Tenta, não parto. Tenta. 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 É. Tenta. Você não precisa diminuir a minha vida? Eu quero. Vamos! 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 Vamos lá! Vamos lá mesmo, vamos lá mesmo! Eu vou te ferrer! Vamos! Vamos lá! Pare de caio! Vamos lá! Vamos! Beleza! A tapa de no reserved! A tapa! A tapa! Citar um homem, citar um homem! Veni mena! Veni mena! Você não chega? Citar um homem! Citar um homem! É um homem! Citar um homem! Quando te pône! Beleza! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Você está sempre fachada? Não, não. Porque você me faz assim, acho que você é fácil. Não estou na minha vida hoje. Não estou na minha vida. Ok, não está problema. Desde que dois eu DRC, continuava a lirer. Você sai de fato também pensei por que eu sou tivesse vindo. Eu não achar de software, se sentia bem. 横 fora da mesma vez eu senti há não. 죠 têm tarde. Para na vida. Então é a causa da minha vida porque não não lheu? Ah!了 que eu quero ouvir! É é porque disso que tu não gostou mais para em questão. molar agora, eu o que disser these antes quanto Ele quer dizer, também não conversaram. Eu te digo de verdade, de verdade, de verdade, de verdade, que você gostaria ou não, isso é a verdade. Ah... Como você pode sair com um homem, você põe de uma chance de outro lado e depois você lhe dá? Hein? Você não sabe que isso é normal? Você não sabe que você vai fazer isso, você? Você está terminando? Sim. Garde a verdade lá para você. A verdade não me interessa. Você sabe o que eu vou te dizer? Eu não sei. O que eu gosto. O que eu gosto. O que eu gosto. Ninguém pode me dizer o contrário disso. Eu lhe amo. Eu lhe amarei ainda. E depois, você lhe amarei? Eu lhe amarei? Você lhe amarei? Depuis o primeiro dia que você fez isso. Eu sou que você ficou amarei de ele. Mas a minha filha, você tem plane lá a erguer. E lá-bas, você vai ficar lá. Eu vou ficar aqui. Então, não me interessa mesmo. Se você quiser tentar não. Não me interessa mesmo? Eu não sei. Eu já recupero isso. Não te faiquei, não te faiquei. Não te faiquei, não te faiquei. 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 Aqui é cheio de meu pai Meu pai Ah bom? Aqui é cheio de meu pai Não tem problema! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Não tem nada a ver! Eu estou aqui! Ok! Tu me trouvas aqui! Tchau! Regarde-me! Não! Não! Eu preciso que eu te explique! L'homo deve ser... Você deve ser um homem... Uma coisa direita... Mas um homem curva... Deus vai te curva! Por que eu falo isso? Porque a tua família... Ok! Ok! Eles falam muito bem! Hoje eu fui desplacar para ir... Para ver a minha tante... Diz-le! Ah hum... Que se afirme... Eu 혹시 que eu falo? Ou ok! Que eu falo! Ouaii! Ouaii! Não! Ele é meio Beando que o atrapá... Não! Ele é meio que não atrapá... São dois seteano uns homens para impedir... Pois meu filho... Pobre do filho... Tentão fila? A feinho... É meio que... Pobre do filho... Para me... Pobre... Pobre... Feinho é meu filho... Eu interveni, eu disse à o outro, eu disse, mas você é louca? L'autre dia veio, eu falei, você falou, você falou, ele vai me percer. Agora eu disse, você é louca? Você não sabe que é meu filho? Ele fez meu filho, ele fez o meu filho. Ele fez isso de meu filho. Ele fez isso de meu filho. E eu disse, eu disse. Eu disse, eu disse, eu deixei. Eu estou lá. Eu vou te dizer uma coisa. Essa de ser de ser de seu filho. Eu compris-tout. Ele fez o que você é rouca, você conhece? Como eu posso te conhecer? A falece me derfas. A falece me derfas. E que ele tinha jovem? Eu vou chamar a sua filha, porque é ela que... É preciso chamar a filha, porque é ela que... É ela que... Vem aqui. É ela que começa tudo. Como você está lá, como você está lá, você também pode falar com a filha, o que a filha está fazendo. Não, não. Não, não. É preciso dizer tudo. Aqui, aqui. Porque quando você está aqui, tenta de arranger a filha, para que ela seja uma forma dinâmica de mães. É agora que nós começamos. Mas... A filha se tornou... Como eu posso dizer? Ela se tornou quem? Porque ela marcha. Ela marcha como... Como você está lá? Portanto que você passa no quartier, os homens estão brigando por causa dela. Por causa dela. Agora eu venho e diz, é, aquela é minha filha. Não precisa fazer mal. Eu interrompo agora. Eu me fiz em meu bol, E, NÃO! Com certeza! Não, não. Você tem um homem que eu não contei. Porque quando ela me na filha, o filha foi saiu do meus olhos. Não, não. Mas eu não contei. Mas... É isso que eu te disse, é isso que eu te disse. Você me disse que eu não sou eu. É, não sou eu. É, não sou eu. E, agora, você gosta de fazer isso? O que eu faço? Não. O que eu faço? Não. Você é com quem? Eu. Eu não vou falar. Mas, mas... Mas, mas... Mas, mas... Mas, mas... Mas, mas... Mas, mas... É, mas... Você gosta de fazer isso? O que eu faço? Você não conhece? Que Worda disse? Não. Isso aqui. Vamos technology. Veja o trabalho. Fique esse péssson. Fique com isso. Não, não! Não, entendi. Não só. Eu tôm загulando agora. Olha meu filho somente. Não, tu timates agora. Não, isso existe. Escute-se. Permita-las agora. Agora estourbando! Isso é presente o fogo. Fim sendo doido para nãonisciam. Quem tem a pincer o fogo. Mas, mas, doré no fogo por aiá te fazer. S'veicos. Quem me derrubou? Quem derrubou? Quem derrubou? Ele repete. Diz isso agora. Ele vai me derrubar. Fui o tempo! Entra! Você está vindo agora? Não, não, não. Não, não, não. Você está fazendo isso. Eu vou te dizer uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. Um filho, se você quiser lhe educar, não precisa cria a ele. Se você crie, sua experiência vai me derrubar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Você pode? Você sabe o que você vai fazer? Tem que ir. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eu compreendi minha mulher, é que ele precisa de uma vez. Um ponto. Um ponto. Um ponto. Um ponto. Um ponto. Tata! 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 Sim, mamãe? Vem! Um dia, você vai estar em frente a todo o mundo. Eu te digo. Sim, mamãe. Você tem que se sentar aqui. Tata, o que vai? O que vai? O que vai? Eu não sei o que. Eu lhe pedi em frente a você. Tata, o que vai? Tata, o que vai? Tata, o que vai? Tem dois homens que estão brigando por você lá. Tem dois homens que estão brigando por você lá. Aquele dia que você disse. Não, responde-me a uma pergunta. Não, não é. Eu vou te frappar. Eles não brigando por você? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu juro que não foi. Não foi você. É três vezes eu repeti. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Mas Nathalie, você disse que não foi verdade. Não foi. Não, 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 não. Espere! Eu te dou um mês de não sair de casa. Não, 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 nunca te fragen. A família ent Michaela? O teu caritra é bom? Não vai a mal. A família que virei. Grande experiência de Lambra. Quem é sua querida? Quem é sua querida? Quem é sua querida? Você tem razão. Porque eu fui cobrada por meu papo. Por que você disse a meu papo que ele me derrubou na rua? Então você conhece quem me derrubou? Você conhece quem me derrubou? Espera! O que você tem que me derrubou? O que você tem que me derrubou? Eu te juro que seu pai se derrubou. Ok. Eu nem derrubou. Como ele derrubou? Como ele derrubou? Eu me derrubou. Ele me derrubou. Ele me derrubou. Ele me derrubou. Se minha filha vem hoje, ele me derrubou. Ele me derrubou. Ele me derrubou. Ele me derrubou. Ele começou a crier. E eu pensei que ele me derrubou. Como o cara que derrubou meu papo. Meu papo me derrubou. Ele me derrubou. Ele me derrubou. Eu me derrubou. Eu me derrubou. Eu voulu te dizer. Eu voulu te falar. Eu voulu me derrubou. Eu voulu me derrubou. Eu não me derrubou. Eu não me derrubou. Eu voulu te dizer. 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 Eu não, eu não, eu voulu me derrubou. Eu não. Eu voulu te dizer o que é verdadeiro. Não sabemos. E a parte de ver. Não vai? Ele pode mesmo visitar esse batuí como assim. Para que ele me dê um pouco. Mas eu, ele me diz que não tem nada. Mas eu, ele não soube. Não sei se é. Ele não vai. Ele não vai ajudar. Mas ele também não vai. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Não é meu nome. Não é meu nome. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Cada dia é assim. Mas qual trabalho? Não é meu nome. Eu te disse milha vezes. Você tem que te conviver. Cada dia é assim. Cada dia é assim. Não é meu nome. Não é meu nome. witnesses para fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. como assim! Ela disse que ela estavaoperando o salão porque ela estava atrasado um dia. Se você está, não dorme! Padre que eu te contar mil xícheques! Não! Lá você é uma coisa que você está a vida! É bom? Vem. Vem lá. Mas o que eu faço? Todos os dias. Por que? Hein? Mas eu não fiz nada. Eu só me levou lá. Um saco de riz. Você pode acheter um saco de riz? Sim, o resto é prazer. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Eu estou feliz. Boa noite, mamá. Que Deus te proteja. Obrigada, mamá. É por isso que eu amo. Vem lá. É por isso que eu amo. Tudo o que eu amo. Tudo o que eu quero. É isso. Eu também. Os desejos são outros para mim. Camisa. Sim. Eu não sei lá onde eu quero começar. Mas o que é isso? Ah, minha querida. Diz-me o que você quer? Eu sou anceita. O que? Eu sou anceita. Não. Mas não, não. Eu não. Não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu sou anceita. Eu sou anceita. Deus amém. Deus amém. Ah, meu querida. Mas, então você me traiu, então? Eu traí. Mas você me traga? Mas você me traga. Mas você me traga. Quê? Arrête. Quando você vai perder isso, você vai me tornar muito grande. Mas por quê? Como você vai perder o pai de seu filho? Espera. Eu não amo isso, minha querida. Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso encontrar o pai de seu filho, mas não para mim. Você sabe muito bem que você está com você. Há quantos anos? Mas você não me diz que você está ensino. Após você está ensino, você está ensino. Você está ensino. Você não me diz que não conhecia. Mas eu não conhecia isso. Você não conhecia. Eu não me diz que você está ensino. Agora você me diz assim as não. O que você fala, ele não tem tempo entre mim e eles. Eu não tenho tempo e eu. Eu prendo, eu prendo, eu lhe entrega. E eu te dou. Eu convinto. Não tem tempo entre mim e eu. Amém O que você quer viver Meu Deus me fala, que me falam para me fazer isso, todo mundo sabe que é você que eu amo. Mãe, mãe, meu povo já se fude. Mãe, mãe, meu povo já se fude. Você está enceinte, Mãe. Mãe, não reconhece o bebê. Mãe, meu povo já se fude. Mãe, meu povo já se fude. Por favor, minha filha, me ajuda. Isso é sério agora. Você sabe o que eu te disse antes? Eu não estou aqui, você está fora de casa. Que que eu vou fazer? Mãe, meu povo já se fude. Você está fora de casa. Que que você quer que eu faça? Eu quero que você faça comigo. Eu creio que é a minha filha. Mãe, meu povo já se fude. 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 É o meu povo já se fude. Que que? Acho que éall musulminhar, né? Que uma boa noite Mãe, meu povo já se fude, então reláimer você. Mas eu vôr para, seu dou specialidade Eu estou aqui para que tu me fizesse Eu estou realmente contente com você Minha querida Camis, mami Mami Você não ouviu? Eu não tenho nada que você Você não fala? Você me chama? Não, não Eu te deixo arrumar Vá-se Mami, não me chama Você não faz parte de mim Camis, me chama Você me chama Você me chama de seu toa Você não faz parte de mim O dia que eu fui para você Você me chama de seu toa Você quer que eu faça? Idiote Não é o começo Você me chama de seu toa 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 O que é isso? Não, não. Então, eu te deixo com você, calma. Eu vou me deixar. Mas, é isso que você faz? O que eu faço? Então, você me deixa por causa de um imbeciles? Por causa de fêmeas? Por causa de fêmeas? Não é um imbeciles. Não é um imbeciles. Quem é um imbeciles? Persona. Como você pode sair com um homem? Você prende o dinheiro de outro lado e lhe dá-lhe? Ah? Você sabe que isso é normal também? É muito bom. Conhecimento de fêmeas. Sur sua vida. Que a vida de uma vida é profunda e talão? Não. Ou seja, da vida. O que é que é que é que é meu imbecil? É muito bom? É que é, o primeiro imbecil, então quando a menar ele me falou o carinho veio na noite ele dormiu? eu disse sim eu dormi no paratona ele mano o paratona ele subiu você não entendia? mas eu disse isso, isso me surpreendeu e depois o paratona tia um alguém ahahah quando ele disse BROGURUE ele disse BROA e aí eu disse BROA Mas eu não compreva se fosse isso. Eu dormi, eu não compreva. Mas eu não compreva se fosse o operacional. Tudo bem? Tudo bem? Bom, agora eu vou tentar voltar um pouco. Porque meu amigo, as pessoas são tão difíceis. Você diz, minha mulher, vem, irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Boa noite. Obrigado. E aí, na nossa cidade, é o chapa? É o chapa. É verdade. Você tem que ter tempo. 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 Você me ama realmente. Hoje... Hoje... Você sabe o que eu quero? É um novo caso. Eu quero que você tenha um coelho. Você sabe que eu não posso ir para você? A sua mulher é lá. Eu quero que você se repose. Você e eu. Você e eu. Você e eu. Agora, você e eu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu coração tem que termo. Não se escuta. Não se escuta. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui. Você está aqui. Quando você está vendo, você está em casa como assim. Não se escuta. Eu sou a minha mãe. Eu sou a minha mãe. Eu conheço uma mulher que está em casa. Eu não sou a minha mãe. 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 Você não é? Sim, mãe. Você está aqui. Você está aqui. Para fazer o que lá? Você não sabe o que vamos fazer lá? Como você disse que você não é? Eu sei que você é a minha mãe. É a minha mãe. Uma semana, uma mulher que eu vejo ela, Eu comprena. Eu sou a minha mãe. Eu sou a minha mãe. Você não vai te cagar, amor. Você está aqui? Olha-me bem. Eu não sou a minha mãe. É verdade. Eu disse que você é a minha mãe. Mas, quando você disse que você não é a minha mãe. Eu não sou a minha mãe. Eu sou a minha mãe. Não sou a minha mãe. Eu estou a minha mãe. Eu vou me menstruar. Como você pode ir à minha mãe? Ou você? Não podemos ir lá. Eu não sou a minha mãe. Não sou a minha mãe. Não sou a minha mãe. Eu não sou a minha mãe. Você está em casa? Sim, mãe. Ok. Vamos ver. Você acha que você vai me matar aqui? Não, não. Eu disse que você é a minha mãe. Eu disse que você é minha mãe. Namsa! 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 Bébé, tu sors? Ah, eu sors! Ah, eu venho para me reposar com você. Reposar? Ah, eu venho para te fazer um prazer. Ah, eu não entendi. Ah, eu 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 entendi. Vem daqui. Ferme a porta. Ah, não... Ferme a porta. Ferme a porta. Ferme a porta. Ah, eu entendi. Ah, eu entendi. Ah, eu entendi. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não.